Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. A minha questão tem a ver com as regiões ultraperiféricas, nós temos duas, o Açores e a Madeira, e de facto se há uma internacionalização e há uma estratégia e um planeamento, é perceber no âmbito desta estratégia qual é que é a linha de ação para essas regiões. Como sabe, essas regiões apresentam algumas fragilidades, desde logo o despovoamento, o envelhecimento, apresentam várias e sucessivas crises na agricultura, nas pescas, mas também apresentam grandes potencialidades. O facto de constituírem laboratórios privilegiados para a experimentação e para a investigação, o caso da sua opção geostratégia privilegiada, é portanto, há aqui um misto de fragilidades, mas também um misto de potencialidades e por isso devem merecer uma ação muito própria e concertada ao nível internacional, de conhecimento, de reconhecimento e da ação diplomática muito forte. E era nesse sentido que questionava o Sr. Secretário de Estado, no sentido de perceber, efetivamente, se há alguma linha de ação, se há uma estratégia direcionada para as regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.